A Prefeitura Municipal de Alcantil realizou através da Secretaria de Saúde uma capacitação para os profissionais da área sobre a Covid-19. A capacitação aconteceu na tarde desta quinta-feira, 8 de abril, na creche municipal Tia Carlinda e teve a participação dos médicos Dr. Daniel Calu, Dr. Marcelo Dantas e Dr. Andressa Braga, médica pediatra e primeira-dama do município. Os profissionais puderam tirar suas dúvidas e foram orientados pelo médico palestrante com as técnicas corretas de regulamentação. O intuito deste momento foi de ofertar conhecimentos necessários para a qualificação do atendimento prestado nos serviços de saúde. Acompanhe a nossa reportagem. Estamos aqui na cidade de Alcantil, onde está acontecendo uma capacitação para os profissionais da saúde sobre o Covid-19. Vamos conversar com a secretária Daniela Bezerra, que está à frente desse evento, quem participou, a quem foi destinado esse evento. Esse evento foi uma capacitação para todos os profissionais de saúde do nosso município participar dos PSFs, o Melhor em Casa, a Regulação, o SAMU, para termos um melhor manejo com o Covid na nossa cidade. Secretária, já que estamos falando da Covid-19, quais os números atuais a nível do município de Alcantil e como a cidade tem enfrentado esse momento difícil, não só aqui no município, mas em todo o mundo hoje, se enfrenta esse grande desafio. Como a cidade de Alcantil especificamente tem se comportado mediante o combate da proliferação do vírus da Covid-19. São 28 casos ativos do nosso município decorrente da vacinação, que a gente está testando em massa. São mais de mil testes em três meses, a qual a gente descobre com esse rastreio os casos de Covid na fase inicial, a qual teremos o melhor manejo e controle do Covid. E agora vamos conversar com o doutor Daniel, que foi o palestrante dessa tarde para os profissionais aqui da saúde de Alcantil. Doutor, o que podemos destacar como o ponto mais importante que foi direcionado na sua palestra para os profissionais da área da saúde aqui de Alcantil? O ponto primordial é saber lidar com a pandemia em si, em ações preventivas, educativas, em saúde. E quando testar, a maneira certa e o tempo certo de fazer esses testes. E essa capacitação ocorre justamente para que a gente otimize e que os casos positivos sejam realmente verdadeiramente positivos e não falsos positivos. Para que a gente tenha números fiéis, para que a gente possa desenvolver essas políticas voltadas para esses pacientes que estão infectados pelo coronavírus. Doutor Daniel, qual a avaliação que o senhor faz da palestra, da participação, hoje aqui nessa tarde, com os profissionais da área da saúde do município de Alcantil? É muito bom, é muito bom. A gente se sente em casa quando os nossos gestores, eles se interessam nesse treinamento em saúde. A gente se sente acolhido, a gente se sente querido. E realmente esse olhar diferenciado do gestor para os seus funcionários é extremamente importante na nossa carreira. No final de tudo, quem se beneficia é o paciente. São informações muito importantes, doutor. E eu gostaria que o senhor deixasse um recadinho agora para quem está em casa nos acompanhando. Quais os cuidados preliminares que as pessoas que estão em casa podem e devem ter no âmbito da sua casa, do seu dia a dia, das suas atividades? Então, a gente tem que lembrar que a pandemia não acabou. Não tem nenhuma previsão de quando isso vai acabar. Então, as pessoas têm que se conscientizar de que as medidas de higiene, elas precisam continuar acontecendo. O isolamento domiciliar precisa continuar acontecendo. Nada de pessoas perambulando pela rua sem necessidade. Quando precisar sair de casa, sempre usar máscara, andar com álcool em gel ou álcool, lavar as mãos de forma mais regular. Tudo isso são medidas que diminuem a disseminação do vírus. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto